Alô, alô Zona Sul! Tá começando, hein? É hoje, quarta-feira clássica. Quarta-feira, seja bem-vindo. A gente segue nesse formato diferente, a nariga aqui, ó. Furando a máscara de tão grande. Mas é assim, máscara, luva, álcool, protocolo novo, seguindo o que manda a OMS, o que manda a Prefeitura, o Estado e a saúde pública. Então, fique tranquilo, porque aqui na Rede Ventuno, em todas as quatro concessionárias e principalmente na Zona Sul, toda a sepsia foi tomada para que você possa comprar o seu seminovo em segurança, tá bom? Com o horário marcado e o atendimento digital via WhatsApp. É só ligar, agendar o seu horário e o seu consultor da Zona Sul está aqui para te acolher. É ele, Jefferson Silva! Salve, salve, Thiago! Beleza? Beleza! Tranquilo! Tranquilaço! Vamos arrebentar nesse show de oferta. Trouxe até meu colega que trabalha aqui, Gilson. Aí sim, e aí, Gilson, tudo bem? É isso aí, Zona Sul, vamos lá, todo mundo. Pode chegar em peso, hein? Vem pra cá, Fiat Ventuno, hein? Valeu, valeu, Gilson. Tá aí, ó, o Gilson também voltando. E agora a gente fala sobre o protocolo. Protocolo novo, Jé. Atendimento online, 100% online, como vocês podem ver aí. Falando em online, Thiago, feirão bombom, hein? Foi animal, né, Jé? Foi animal. Que nerd. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí, que ligou pra gente, pegou informação, até comprou os carros aqui também. O pessoal da Bahia, cara. Você acredita, né? Foi, né? Foi um sucesso, foi pra longe. Foi bem legal. E se prepara aí. É isso aí. Porque da Zona Sul para o mundo, nós estamos organizando o próximo. É isso aí, Thiago. O Gilson, o atendimento com você no horário marcado, 11. 947-088-386. Thiago, tem seu carrinho aí na garagem e quer avaliar? Manda foto do carro, documento do veículo, KM. Bem importante essas informações, a gente manda uma média de avaliação. Pelo WhatsApp, certo? É isso aí. Ô, Gé, outra coisa importante da gente falar, o pessoal tá, o atendimento é online, mas o padrão, não mudou, Thiago. Não mudou, né? Não mudou, o mesmo padrão. Tudo com garantia, tudo com o Claudio 100% aprovado. Aprovados. Todos os carros revisados com garantia, como vocês podem ver, o nosso mecânico tá todo vapor aí pra poder entregar os veículos que a gente já vendeu, tá? Que é bem importante. Hoje também, parabéns, seu João de Deus aí, nosso inscrito do canal, comprou um carrinho com a gente aqui hoje, expliquei pra ele todo o processo, ele ficou muito feliz. Como é o processo, Thiago? Todos os carros que entram aqui, seminovos, são veículos 100% aprovados de laudo, que é um laudo cautelar que mostra toda a parte de estrutura, se já teve sinistro, se é leilão, algo do tipo. Não, nossos carros são 100% aprovados no laudo cautelar. Carros com restrição aqui não. Isso é legal de dizer. Porque garante ao consumidor 100% do valor FIPE na hora de vender, na hora do seguro e principalmente na segurança da sua família, porque um carro que foi muitas vezes forrado não tem a mesma efetividade no modo de guiar e no seu comportamento dinâmico. Fechou? Show de ofertas hoje, top 5. Top 5, Thiago, tem 5 ofertas, carros diferenciados, sedãs. Tem uma máquina, Thiago, que eu vou apresentar, que era de um cliente nosso também inscrito no canal, o Franciel. Se liga só que tem uma máquina para eu apresentar para vocês, hein? Então vamos lá. Mas vamos começar de prata da casa? Vem cá comigo. Ó, só queria abrir aqui. Tem carro para a família também, tá? Essa ideia foi vendida do ao vivo lá, Thiago. Ah, é? 3, 9, 6, 90? Opa, foi? Oxe, na hora que nós falamos, já ligaram e reservaram o carro. Então tá aqui, parabéns ao feliz proprietário. Nós vamos abrir de prata da casa, sedã. É isso aí, Thiago. Fala aí, Thiago. Vamos lá de Gran Siena 2014. Esse aqui é o modelo Essence 1.6 manual. Completar, Thiago. Top, topzera. Ó, pessoal, o 2014 já vem aqui com a parábola dupla na frente. Esse verde tá lindo, hein? Olha isso, gente. Show, né? Show de bola. Mas, farol auxiliar, a grade cromada, rodas de 16 polegadas. Tá vendo aí, ó? Muito bacana. Esse aqui tá calçado nos pneus Momo. Lindo, maravilhoso e super, super, super macio. Tá aí, ó. Esse ainda tem os frisos laterais cromados. Ó, bonito, hein? Que cor linda. Tá liso. Tinha aqui um bebê a bordo, olha aí. Carro de família. É legal falar sempre disso, né, gente? Do cuidado que a Ventuno tem pra comercializar o Seminovo a você aí, ó. Vamos lá, então. Vamos pro interior desta joia. Olha o acabamento. Uou! Ó. Show de bola, né? É lindo, gente. Ó, esse já veio um som, Thiago. Com todos os comandos aqui no volante. Então, é um volante multifuncional. Tá? Aí, ó. Ar-condicionado, computador de bordo, todos os vidros elétricos, trava elétrica, retrovisor elétrico, airbag, ABS, encosto de braço aqui também, ó. Show de bola. Top demais. E o banco lindo, hein? Esse é o mais completo da linha Siena, viu? Caraca! É o Essence. Gente, é muito legal, muito bonito. Uma cor linda, maravilhosa. É isso aí. Um grafite meio esverdeado, cara. É louco essa cor, hein? Tá show, Thiago. Gostei, Jé. Agora eu quero ouvir. Vamos falar de preço? Ó, esse carro lá fora em média de R$35 mil. Mas eu vou vender pra vocês aí de casa, ainda com preço de feirão no final de semana, R$31,990, hein? Se você gostou, manda agora o WhatsApp pro DDD11. 94708-8386, sabe? Jefferson Silva é o nome. E se você não tá inscrito, galera? Se inscreva. Se inscreve aí. Toda quarta-feira estamos aqui, hein? Online. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Vamos falar da máquina? Nossa senhora. Aí, ó. Gente, para tudo, pra galera que curte, olha o sedã bicudo. Essa é a versão GT Gran Turismo de um 2.0 de 160 cavalos com um câmbio CVT e um visual mais do que agressivo. Esse aqui é bem legal dizer, ó. O cliente trocou por um Civic. Aquela civiqueira que tava aí, ó. Deixou o mito e tá saindo de Civic. Isso aqui já tem xenon, Thiago, já também, ó. Limpador de xenon, que é bem legal também nos faróis. Esse é o top, top, top de linha, hein? Tá louco, hein? As rodas são de 18, né, Gé? É isso aí. E aqui, ó. Quatro pneus usadas tá novo. Uma calçada nos delintes zero, perfil baixinho, que é a cara da maldade. Olha só essa lateral. Que linda. Linda, linda, linda. Gente. Carro bem cuidado, viu? Thiago, foca aí atrás aí que eu vou ligar o carro pro pessoal de casa ouvir, hein? Se liga aqui. Olha aí, galera. Aerofólio maravilhoso. E agora vem a grande surpresa, ó. Ó. Ó, eu vou lá pro interior, porque esse aqui tá recheado, hein? Eu até liguei o Mickey mais pertinho ali, galera. Se liga aqui. Olha o visual desse carro. Ó, lindo. As aletas da felicidade estão aqui. Tela multifuncional. Ó. Todos os controles. Piloto automático. Tudo, 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 tudo. Cambião que você faz no CVTzão. A troca bem legal. É isso aí, Thiago. Olha isso. Bem completo. Você viu o computador de bordo? Bem lindo. E o legal com esse capamento, galera, pra vocês que não querem o barulho sempre, vai usar no dia a dia, ele é um difusor eletrônico. Você aperta aqui, ó. Pronto. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Gente, agora você tem o 2.0, 160 cavalos, macio e suave. Tá vendo aí? Muito legal. Olha só o branco do Xenon. Olha aí. Vamos pra maldade? Ó, se liga no visual. Olha o Xenonzão aqui, ó. Canhão de projeção branco. Bem legal, ó. Top demais. Olha lá a frente, ó. Bom, tá aí. É isso aí. Mais um Super Semi Novo Ventuno. Esse é um carro, lembrando, que é a versão GT mais teto. Completo couro mais teto. É isso aí, Tiago. Completar esse carro bem cuidado. Como você viu, lindo, 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 lindo. O melhor vem agora. Já fez um silva. Preço, Tiago. Quero ouvir. Vamos lá. De 43 mil reais, esse carro, Tiago, vou até conferir aqui, ó. Mentira, só isso? 39.990 que eu levo essa máquina aqui pra sua casa. 39.990. Manda agora o WhatsApp pro DDD11. 94708 8386, Tiago. Só não demora, porque senão vai ficar sem. Essa aqui, ó. Vai embora rápido, hein. Bosca branca na cor branca, versão GT. Lancer, 170 cavalos de pura diversão. É isso aí. 160 cavalos de pura diversão. Vamos falar agora de outra prata da casa? Vambora. Muito pedido no canal também, ó. Uou. Vale quem de Adventure. Ó, essa é raridade. Essa é 13 manual, Tiago. Difícil de achar neste, nesta configuração, tá? Por quê? Eu vou explicar já, ó. O que que ela tem? Canhão de projeção, tá vendo o farol? Canhão de projeção. Parábola dupla. Grade colmeia inferior. Grade central cromada. A cor tá linda, preta. Suspensão elevada. E o body kit aqui, ó. Tá vendo essa, toda essa lateral? Isso é exclusivo da versão Adventure. As rodas são de 16 polegadas, com um perfil de pneu. Olha isso, gente. Tá zero. Hoje tá lindo esse show de ofertas, hein, Jefferson? Tá show de bola, né? Ó, agora vamos pro visual aqui, ó. Ela ainda tem os estribos, né? Essa lateral dela com a assinatura Adventure e os badgezinhos aqui. Assinatura Adventure e na roda também. Aproveitando que você tá mostrando na roda, Tiago. Mostra o pneu usado. Os quatro pneus calçados, zero. E, gente, essa aqui entra na Adventure Locker. Locker. É bem legal isso. Nós vamos lá pra dentro pra você entender. Sensores de estacionamento traseiro. Cara, que carro lindo, 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 lindo. Tá bem cuidada essa, hein? Save the Wagon. Tá lindo. Essa é uma Station Wagon mesmo. Os bancos em couro. Isso aqui até é um acessório, né, Gé? É isso aí, Tiago. Elas já viram com os couro, já. As calhas de chuva. Olha o acabamento. Olha aí. Valeu, Gé. Ó, iluminação. Não, o do Gé aqui. Se liga. A versão Adventure dentro do carro também traz essa emblemática toda aqui, ó. Vamos agora aqui pro painel, que também é bem exclusivo. Ali ela tem bússola, inclinômetro, tá vendo? Isso é DNA FCA, né, gente? É isso aí. O sistema de som Connect, tá aí? E o melhor? Câmbio mecânico. Gente, isso é muito bacana. Porque você torna ainda mais econômico e muito, muito mais tranquilo a sua tocada e a manutenção do seu seminovo. Esse é um carro lá na casa dos seus 32, 33, né, Gé? É isso aí, Thiago. É isso aí, Thiago. 32, 33 mil. Mas vamos lá. Preço Guia 1 especial, hein? Paliquen de 2013, completa. Banco de couro, 1.8, câmbio mecânico com ar de direção bilitrava. Ó, vamos conferir? Confere aí. Caraca, 28,990, Thiago. Até o Jefferson tá surpreso com os preços, hein? Hoje tá os preços aqui, tá bem abaixo, galera. Preço de feijão durante a semana. É isso aí. Segue aí, Gé. Vamos falar de SUV agora? Agora. Separei duas pra encerrar nosso bloco. Primeiro aqui, ó. Duster 2017 Dynamic 1.6, mecânica completa, Thiago. Bem legal. Ó, eu gosto da configuração desse carro, galera. Por quê? A versão 1.6 são os motores SCE. É uma nomenclatura que a Renault Nissan colocou pros motores que são muito econômicos e que tem um coeficiente bem legal. Ele te entrega bastante, gasta pouco, anda bem e torna o carro extremamente econômico, tá bom? Então vamos aqui, ó, pra essa versão da Duster. Um SUV, eu falo que médio por fora e gigante por dentro. Entrega muito espaço, muita usabilidade, rodas de 16 polegadas, sensor de estacionamento traseiro, bloco óptico retroiluminado. Ele tem uma iluminação que vem aqui por trás. Lá dentro, você tem uma condição de uso bem legal. Vou mostrar. Espaçosa, né, Thiago? Eu ia falar isso aqui, Gé. Se liga, ó. Um nível de abertura de portas legal, uma acessibilidade boa e muito espaço interno. Linha, altura e largura. É, o acabamento é top, né, Gé? Todos os vidros elétricos, as laterais de porta muito bem acabada. Característica dos franceses é agregar valor no uso do carro. Isso é bacana demais, tá vendo? Isso são itens que às vezes até passam despercebidos, mas merecem atenção. Os vidros todos elétricos, retrovisor elétrico, volante com uma excelente empunhadura, um excelente campo visual. Aqui a mesma coisa, câmbio mecânico. Isso é excelente para quem quer economia, para quem quer manutenção simples e fácil. Aqui uma tela de 7 polegadas, feita em parceria com a LG, é, Join Venture LG para a Renault Nissan. Tá aí, ó, câmbio automático e o controle do som aqui, ó, no volante. Duplo airbag. E aqui, olha só o acabamento, galera. São bancos em couro com dois tons, o marrom e o grafite. Muito legal, é uma oportunidade. É uma joia, tá à disposição. Joia rara. Esse carro é 56, por aí, né, Gé? Baixa quilometragem, Tiago. E preço? Essa aqui a gente tá rasgando, hein, ó. Duster 17, Dinamic 1.6, completa. De R$ 54,990, por R$ 47,990, Tiago. R$ 47,990, galera. É barato, é preço, é preço, é preço, é preço. Aproveita. Manda o WhatsApp agora para o DDD11. R$ 94708-8386. E tem mais, e tem mais, e tem mais. Ó, vamos encerrar com essa daqui, ó. Nossa, velho. Essa máquina. Gente, pensa num carro top. Pensou num carro top? Pensa num sedã, num SUV, perdão, Premium. Agora pensa num carro com a acessibilidade e o preço de um carro popular. É o que esse carro vai te entregar. Ó, a começar pelo motorzão, é bom de andar, é um motor gostoso, dinâmico, responde bem. Aí ele vem com rodas de 16 polegadas. Já traz aqui, ó, máscara negra, mais farol auxiliar. Esse carro, antes da hegemonia Compass e Renegade, era líder. Foi líder por cinco anos. Líder em vendas. Então... É um SUV, né, Thiago? É um carro muito vendido. Incrível que até hoje, Semi Nova também é um dos carros mais vendidos e mais procurados, hein? Porque entrega muito, né, Gelo? Muito. Pua. Pouco. É, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês. Esse carro tem uma particularidade, eu acho bem legal, quando a gente fala em conforto. Ele traz, se liga, 4WD, essa aqui, então, é um V6, 4x4, tração integral. Olha a pneusada, que top, top. Ele vem com freio a disco nas quatro rodas, tá vendo? Ele traz um acerto aqui, ó, que te permite abrir ou a porta inteira, ou só a porta de vidro. Então, ó, foi ao shopping, você levanta aqui, e aí, ó, suas compras estão bem guardadinhas. Tem um enorme porta-malas, hein? É bem legal. E uma outra coisa bacana, é que você tem 70, 30, e os ganchinhos pra fixação. Ah, eu vou no mercado, vou carregar pouca coisa. Você fixa aqui, ó. Ah, eu quero pôr uma redinha, pras coisas não balançarem. Você tem aqui, ó, fixação com os anéis. Tem tomadinha 12 volts, porque eu tô falando que é premium, cara, é premium mesmo. E se quiser, você ainda pode fazer a abertura do porta-malas por aqui, ó. Ou door, ou glass, né? Ou porta, ou vidro, ó. Voilá! Outra coisa muito legal de falar desse carro, é que como um SUV premium, olha o que você tem aqui na parte traseira. Os bancos em couro e três setups, três formas de regular. Vocês estão vendo que ele tá aqui levantadinho. Vou pegar a estrada. Aí, ó. Primeiro nível, já mudou. Vou pegar a estrada mais um pouquinho, mais uma horinha. Vou lá pra Minas. Uai! deitou mais um pouquinho. E se quiser, acho que eu já deitei tudo, não. Ainda deito mais o banco, que você fica assim, ó. Você vai dormindo no banco traseiro. É um leito. Ó, posso falar? É muito legal. É muito conforto. Eu já durmo normal. Com o banco desse aí, Thiago, não esquece da viagem. Só acorda lá, né, Gé? Só acorda lá que chega. Enforgado ele, hein? Ó lá, deu pra ver, né? Que ele vai bem aqui nessa Tucson. Agora, se liga nisso aqui. Falei lá do conforto. Eu acho animal, hein? Falei lá atrás. O painel dela. É demais, né? Gente, daqui, ó, o painel que vem com uma integração aqui, ó, do sistema de som já, O e M, né? Com entrada auxiliar. E mais, olha aqui, ar-condicionado digital. E o câmbio, que você faz as trocas, também à mão, se você assim o queira. Ali, os faróis auxiliares, entrada auxiliar pro som. Descansa-abraço, regulagem de altura, profundidade do banco. Cara, é muito legal. E o modo 4x4, se você quiser, ó, você ativa ele, faz um auto-lock e deixa ele ativaço no 4x4 e vai se divertir com esse motorzão que a Tucson 2009 te entrega. Falei que tinha preço de carro popular. Agora que escuta, hein? Agora que escuta. Vamos lá, Thiago, ó, Tucson 2009, topzera automática, R$ 27.990, galera. Uou! Muito barato, hein? É isso aí. Aproveita todas as oportunidades hoje, Thiago, pra deixar bem claro, são ofertas do ferão, da live ainda, aproveitando, o esquenta da movimentação da live, a gente continua nessa quarta-feira. Manteve aí a condição. É isso aí. Você gostou? Quer aprovar a sua ficha? Consulta aí, ó, 11... 94708-8386. E, ó, lembra aí, são 500 carros no estoque. Se algum outro, tem todas as variedades aqui, ó, te atender, manda o zap também pro Gé, porque ele atende Doiapoc e Alchuí. Não importa a sua cidade. É isso aí, ó, Uno, HB20, Space Fox, Ford Focus, Honda Fit, Onix, tem tudo pra você escolher aqui, ó, na 21 Nações, hein? Tá aí. Não perde tempo, vem pra cá, plantão esse final de semana, lembrando que o atendimento agora é 100% digital, atendendo aos protocolos e as normativas da OMS. É isso aí, Thiago. Hora marcada com Jefferson Silva, da Zona Sul para o Mundo. Valeu. Um abraço, tchau, tchau. Ó, só não esquece não, viu? Você chegou agora, deixa eu guardar a nariga aqui. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque toda quarta eu tô aqui, ó, com ele, Jefferson Silva, da Zona Sul para o Mundo. Tchau, tchau. Tchau.